E eu estou aqui na Palmeiras História, ao lado do meu amigo Marquinhos da Láqua. Marquinhos, como é que vai? Tudo bem? Que loja bonita, não? Quase três anos, dois anos e meio já. Dois anos e meio, abrimos em maio de 2017. Já era um sonho meu aí, de algum tempo. Não deu certo, a minha ideia era abrir para o Centenário. Foi quando surgiram as lojas, em 2013. E acabou não dando certo com a franquia. E daí, em 2016, eles me procuraram de novo, que já tinha um cadastro meu lá. E abrimos e deu certo em maio de 2017. Que legal, que legal. E é uma loja bonita. E você já sabe quantos itens do Palmeiras tem na loja? Ou cada semana aparece uma coisa nova? Sempre tem. Os licenciados, o Palmeiras vai licenciando produtos, fornecedores. E sempre tem alguma novidade. É o que a gente fala do mundo Palmeiras, né? Então, quando você quiser comprar uma meia, uma carteira, você não vai imaginar uma carteira do Palmeiras, uma meia do Palmeiras. Então, o Palmeiras está buscando isso. Então, ter uma variedade imensa de produtos. E essa fidelidade do Palmeiras é uma coisa impressionante, né? Eu sou freguês aqui da loja, meus filhos também e tal. E a gente percebe que essa fidelidade, independente do momento do Palmeiras, né? Sim. A gente gosta, né? A gente gosta de ter um produto, de assistir jogo. Mesmo na derrota e na vitória, a gente gosta disso. E o palmeirense é muito leal. Então, sai um produto. Esse ano, com a Puma, ela deu uma mudada geral nos produtos. Eu achei que ficou bem legal. Alguns itens que não tinha anteriormente. Caso de tênis, um lançamento tradicional, exclusivo. Moletom, enfim. Alguns produtos que deu um gás um pouco maior aí também. Valeu, mas... Esse show aqui, tá bem melhor. E o que é legal no Marquinhos aqui é que ele movimenta, né? Excursões para assistir jogos do Palmeiras. Traz ídolos, né? Dia da Criança trouxe aqui os mascotes do Verdão. Traz os antigos ídolos do Palmeiras que às vezes você viu jogar, mas não teve oportunidade de ter um contato. Você faz tudo isso, o que agrega muito. Isso, é. Na verdade, quando eu abri a loja, eu quis fazer um braço direito do Palmeiras no interior aqui. Então, Botucatu e região. Eu me senti obrigado a fazer isso. Então, às vezes a gente não tem muita oportunidade. São Paulo perto, sim, mas às vezes a gente não consegue ir, não bate e tal, então a ideia de fazer excursões. A gente tem uma parceria com o Palmeiras, com a agência oficial do Palmeiras, a Palmeiras Tour. A gente faz um tour lá dentro do estádio. Então, entra no vestiário, entra no gramado, na sala de imprensa. Além disso, a ideia de trazer ex-jogadores também, a gente é muito carente disso, né? Você não consegue. Então, acabar esses produtos a mais, fortalecer ainda mais a loja. Então, essa que é mais ou menos a ideia. E o palmeirense, ele acaba palpitando. Fala, Marquinho, traz o Marcão aqui, qual quer dizer? Dá palpite? Com certeza, o Marcão é o mais, né? Mas ele é um pouco mais difícil. Quem sabe um dia aí? Entendi. Quem sabe um dia. E o legal aqui é o seguinte, né? A gente estava, antes de gravar, chegou aqui um garoto palmeirense e o pai, torcedor de um outro time e tal, né? E o pai teve que vir aqui, porque o garoto é palmeirense mesmo, comprar a camisa do Palmeiras e tudo mais. E é muito legal, né? Porque passa a ser, além do fanatismo, né? Do amor ao clube, do coração, né? Você tem a opção de ser um bom presente, né? Sim. Principalmente isso. Então, acaba... A gente facilitou ainda para as outras torcidas, né? Quando a pessoa quer dar um presente para um palmeirense, ele vai achar várias opções aqui. E isso que eu acho que é o mais legal. Essa abertura, esse respeito, que é muito importante. Então, acaba se tornando uma brincadeira, né? E aí o menininho virou e falou, puta, ainda bem que ele torce para outro time. Vou zoar de quem, né? Então, isso é legal. E vice-versa, né? O futebol é isso, eu acho. Aqui do nosso lado tem a taça da Libertadores também, né? E isso é muito legal, porque o pessoal vem aqui, né? Já é freguês da loja e fala, posso tirar uma foto com a taça? E isso é bacana, né? Sim. Essa é uma réplica, até porque as originais ficam com o último campeão. Então, Palmeiras faz, no caso do Palmeiras, fez a réplica e uma está aqui com a gente. Então, é uma oportunidade a mais, que às vezes a gente não tem isso. Você vai lá no estádio, você não consegue ver. Até porque a gente não tem ainda o museu com os troféus. Então, ela está aqui em Botucatu, sabe? No interior, de onde... Então, por isso que eu peço para os palmeirenses virem, para bater papo. Aqui é um... o ambiente é nosso. Essa loja é para vocês. Eu acho que a gente... o palmeirense merece muito. Você trouxe os mascotes aqui, das crianças, tal, tal, tal. Já existe a previsão, ainda este ano, de 2019, de trazer algum ídolo ou só para o ano que vem agora? Então, na verdade, a gente está vendo ainda. Já estamos mais para o final do ano. Além dos mascotes que a gente já trouxe. Vamos ver se pinta alguma coisa aí. Entendi. É sempre de última hora. Surpresa é melhor. Que legal. O Marquinho, final de ano também, chegando, tal, tal, tal. A loja vai ser, nós já falamos sobre isso, mas a loja vai ser uma grande opção de presente, né? Amigo secreto. Mesmo com tanta... com tanta queda de braço que está vivendo entre amigos e famílias por questões políticas e tudo mais, mas o amigo secreto, o Palmeiras, né? Passa a ser uma grande opção. Sim. Principalmente esse final de ano. Amigo secreto, o próprio Natal. Então, é uma ótima oportunidade aí para conhecerem, para verem produtos a partir de R$19,90. Então, acaba cabelo do bolso. O horário aqui é diferenciado também, porque você tem até as 19 horas, né? Sim. E sábados até as 17? Correto. Sábados até as 17? No centro da cidade, você pode até andar um pouquinho, para o carro, não consegue estacionamento muito fácil, mas é legal porque você não consegue entrar na loja e sair rapidamente. Porque você tem uma grande opção, você tem uniformes retrô, né? Você tem histórias do Palmeiras, tem livros, tem chaveiros, você tem uma infinidade de produtos, que é difícil você entrar aqui na Palmeiras Store e sair rapidinho, porque tem muita coisa. Tem, tem. É quase 200 itens aí. Ah, que legal. Então, para o Natal vai ter novidades também. Apareça. Fica na Prefeitura Nique de Barro, esquina com a Avenida Dom Lúcio. Correto. E a gente tem um estacionamento do lado, tá? Na esquina. Então, se não achar na rua, pode parar na loja de colchão do lado, que será bem-vindo. Palmeiras Store no programa Enquanto Marcado. Marquinhos da Laco aqui, convidando vocês palmeirense para vir aqui. E o que não for palmeirense, passe na frente e chore, porque realmente aqui é sensacional. Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínio e GG. Não pode faltar no seu dia a dia. É o leite integral, desnatado, semidesnatado, o queijo Minas, o queijo mussarela, o creme de leite, o achocolatado. São tantos produtos. Produtos de qualidade dos Laticínio e GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínio e GG, sempre o melhor para você. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983.